As vacas estão saindo de lá, os bezerros ficam ali para acalmar as vacas. Aqui é um piquete, essa é uma ordenhadeira móvel para 24 animais. Fica uma pessoa no meio para fornecer a ração. Esta é movida todos os dias, diferente daquela da lina. Para que os animais não caminhem, vejam como são adaptadas. São dois motores, um para cada linha de ordenha, porque do outro lado tem uma linha, eu vou mostrar. São três vacas por ordenhador. Seis vacas por ordenhador, não? Seis vacas por ordenhador. Seis vacas por ordenhador. Tranquilas. Perro. Aqui é um rebanho de Montbellier, que se cruza também com o holandês. Aqui é uma meio sangue. Ela é ordenhada juntas, sem presença do bezerro. Vejam a estrutura desse animal. Essa é uma Montbellier pura. Está calor? Sim. Um segundo que eu estou fazendo um registro de película. E aqui é um tanque de 80 graus de água para a limpeza todos os dias. E vejam, essa aqui tem roda. Todos os dias ela muda de piquete. Para onde as vacas estão no piquete, eles levam. Estão fazendo a limpeza do Uber. Estão fazendo a limpeza? Estão fazendo a limpeza quando levar a limpeza a deitar. Todos nós nos preocupamos com Musk таким... Estão fazendo a limpeza na xe. Estão fazendo a limpeza. Estão fazendo a limpeza. Estão fazendo a limpeza na말ia. Eles estão fazendo umnant해요. E eu estou aqui, eu também estou aqui.